A saudade que eu tenho de você, meu amor, é demais Eu espero que você tenha de mim, pra nós dois sofrer iguais Eu quero estar contigo agora, aonde você está Era um momento tão feliz, assim meu coração diz Eu quero estar perto de você Tenha dó, meu amor Olho no céu, vejo você brilhar na lua O dia se passa, mas aumenta a saudade sua O desespero e a solidão me dominou Tenha dó, meu amor A sua ausência atrapalhou a minha vida Eu quero nessa hora esquecida É ficar contigo aqui agora Quantas vezes você me falou Que ficava comigo Eu louco, apaixonado Acreditei Foi o meu castigo Porque te amo demais Meu pensamento foi pro ar O que fez comigo, meu amor Eu vou te perdoar Quantas vezes você me falou Que ficava comigo, meu amor Eu louco, apaixonado Acreditei Foi o meu castigo Porque te amo demais Meu pensamento foi pro ar O que fez comigo, meu amor Eu vou te perdoar Porque te amo demais Meu pensamento foi pro ar O que fez comigo, meu amor Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar